A minha tese de doutorado, especificamente, buscou investigar eventos adversos relacionados ao transplante de medula óssea decorrente do tratamento deste paciente e a interferência desses eventos na carga de trabalho de enfermagem. De um modo geral, podemos dizer que o grupo de pacientes transplantados acompanhados, tanto de pacientes de transplante autólogo quanto halogênico, eles demandaram um número de horas expressivo da equipe de enfermagem. Esse número de horas chegou muito próximo ao estabelecido para a assistência de um paciente de unidade de terapia intensiva, o que mostra a gravidade desse paciente de transplante de medula. E também, de um modo geral, podemos dizer que esses eventos adversos, de acordo com o número e a gravidade que eles acontecem ao longo da internação desse paciente, eles trazem um aumento da carga de trabalho de enfermagem. Isso é algo que acontece de forma muito dinâmica, por isso a necessidade de ter um instrumento que meça tanto o evento adverso como a carga de trabalho diariamente, para que a partir disso se tenha então uma possibilidade de readequação da equipe e do planejamento, do cuidado, visando garantir uma assistência segura ao paciente.